explicá-la ou compreendê-la, e que se apresenta como uma contra-palavra, fecundar palavras outras. É testemunho de um fazer ciência para o qual o álibi não há álibi. E assim sendo, não se apresenta o discurso do método singular como seu fundamento, mas as escolhas éticas e estéticas do pesquisador que se reinventam, bem como a realidade investigada no próprio processo de pesquisar e nas produções decorrentes, sejam elas escritas, imagéticas ou orais. Acho fundamental, agradeço demais. A professora Andréa Vieira Zanella tem um marco na minha história, foi minha professora no doutorado, me acolheu lá, e a gente teve encontros e desencontros, né, as nossas histórias vão se cruzando, eu acho muito interessante. Então, a professora é docente do Programa de Pós-Graduação em Psicologia na Universidade Federal de Santa Catarina, titular aposentada da UFNESC, tem graduação em Psicologia, mestrado e doutorado em Psicologia de Educação, realizou estudos pós-doutorais na Universidade da Igreja Estúdio de Roma, La Sapiencia, e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2009, foi pesquisadora visitante na New School for Social Research, em 2016, desenvolveu atividades junto à CAPES, na condição de coordenadora de Junto da Câmara 2, Sociais e Humanidades, da área interdisciplinar, na qual hoje o nosso programa faz parte, né, coordenou o Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFSC, entre 2004 e 2007, foi co-editora da revista Psicologia e Sociedade, entre 2008 e 2011, integrou a direção nacional da Associação Brasileira de Psicologia Social, a nossa querida Braps, é editora da Braps, quadriene de 2018-2021, desenvolve projetos de pesquisa e extensão na interface Psicologia Social com Arte. Então, o currículo é bastante grande, a professora Zanella queria agradecer aqui, fez o prefácio do nosso livro lá, do grupo de estudos de Levy Vygotsky, é um grupo de estudos que eu tenho muito carinho, e a gente recebe gente do Brasil inteiro, então, foi uma honra, um prazer poder contar com o seu prefácio lá, e de novo, encontrá-la aqui, nessa, nessa vertente, né, quem sabe ano que vem, né, vamos agendar já a nossa terceira conferência para o ano que vem, e aí a professora Cátia já está convidada para compor aí uma mesa, e, realmente, né, é um esforço muito grande, superação de obstáculos que a gente vive cotidianamente, e sei, né, que em nossas vidas diárias, né, abrir espaço para a arte é um espaço de resistência, né, abrir espaço para pesquisa, para o conhecimento científico, para a produção de um saber que transforma essa realidade opressora que está aí, é fundamental. Então, agradeço muito, tenho certeza que as contribuições vão ajudar nossos alunos de mestrado, alunos de doutorado, né, estou agora, assim, no meio do processo seletivo, então, mas, assim, estou aqui, né, acompanhando, e qualquer coisa, então, eu vou deixar minha câmera oculta, mas estou aqui acompanhando e coloco-me à disposição para ajudar no que foi necessário, e aquelas pessoas que quiserem fazer suas questões, né, eu peço que façam via chat, e aí, no final, a gente celebra o encontro, abre as câmeras, aí todo mundo pode interagir mais, né, no sentido de conseguir fazer uma gestão melhor do tempo, né. Então, muito obrigada pela presença, e com vocês, a professora Andréia. Olá, boa tarde a todas, todos, todes, muito obrigada, Sara, novamente, aqui pelo convite, muito bom estar aqui com a Kátia, minha colega Kátia Marreira, colega professora da UFSC, colega de Nupra, colega de vida, de maternagens, de trabalho, e também de outros espaços. Que bom ver pessoas aqui chegando, a Priscila, né, ano passado a gente, eu conheci pessoalmente, professora Miriam está chegando, querida, e tanta gente... Bem-vinda, Miriam! O bom é que a gente dá nossas liberdades também no visual, tem umas carinhas ali conhecidas, daí a gente vai, vai falando. Então, quando a Sara me chamou para fazer conferência, daí eu falei, Sara, mas a gente veio ano passado, senhora, né? Nossa, eu falei, mas o que eu vou falar de novo do que eu já não falei ano passado? Mas daí ela falou, não, veio. Eu falei, bom, então o que eu posso falar de arte em termos de pandemia? Então, acho que hoje, na verdade, eu vou falar para vocês muito mais de arte do que provavelmente psicologia cultural. Embora, claro, que todo o meu olhar para a psicologia cultural, para que eu olho, é baseado, todo o meu olhar para... Aprendo muito, tenho aprendido com a arte, mas ele é transversalizado por todas essas discussões, todas as leituras, todas as compreensões do que Vigotsky nos legou. E uma coisa interessante é justamente pensar isso, seguindo aquilo que eu tinha falado para vocês, da contemporaneidade do Vigotsky, eu sempre penso nas contribuições dele a partir da contemporaneidade, hoje eu estava assistindo à mesa de manhã, achei bem interessante, o professor Nicolai Verezov, falando das pesquisas dele, Perejivani, a própria Priscila falando, mais do que a gente ficar discutindo os conceitos, acho que não sei por que adotar uma palavra em russo, concordo com ela, vamos falar das experiências, então o que eu vou falar para vocês hoje é de experiência, experiência em estética, acho bem importante, essa é uma questão que nós lá no Nupra viemos trabalhando já há muitos anos, em 2006, nós lançamos um livro, e a gente estava discutindo justamente essas questões a partir de todo um projeto de formação de professoras que a gente desenvolveu por um tempo, então vou falar para vocês de arte, e aí a gente vai entremeando com as questões que possam emergir de nós, vou compartilhar minha tela, vamos lá, Ah, eu tentei, ensaiei, Paula, ensaiei, cadê Paula? Tá aqui, vou apresentar a tela, e aí vocês me digam se vocês estão vendo, se vocês estão vendo, tá ok? Dá para ver? Tá começando. Ótimo. Tá começando, ainda não. Não entrou? Não, tá entrando. Tá bom, então me digam a hora que aparecer. Porque agora eu não me vejo, olha que coisa difícil. Entrou? Tá parada, André. Olha, que impressionante. Você tem muita aba aberta no computador? Às vezes fecha. Fechei tudo, fechei tudo, justamente, só deixei o... Só deixei... Tá rolando, professora. Agora saiu. Isso, não, eu vou colocar de novo como tela cheia para poder dar certo, peraí. Eu vou compartilhar. Vai dar certo, vai dar certo. Estava tudo certinho. Qualquer coisa, a Paula nos dá uma ajuda. Apareceu agora? Perfeito. Agora está aparecendo. Então vamos lá. Então, arte, psicologia em tempos de pandemia. Bom, eu começo com isso aqui, que é 164.514. Esse é o número hoje de vítimas pela Covid-19 no Brasil. É um número que todo mundo sabe, que está subnotificado. É muito mais que isso. Porque o Brasil só tem esse número porque testa pouco, porque a gente está tendo problemas da informação, o governo federal está boicotando, né? Você teve que criar um sistema. Nós não temos ministro da saúde ainda, tem um general que está lá, que não tem nada. Bom, 164. Gente, olha só, se a gente pensar as notificações de mortes por Covid, na pandemia, nós temos 211 milhões de habitantes no Brasil. Isso aí quer dizer que nós vamos chegar a 10% da população vitimizada pelo Covid. Não sei se vocês já se deram conta, se a gente se dá conta, ou se alguém se dá conta da dimensão do que significa isso. Então, todo mundo está afetado pela pandemia. Todo mundo está muito afetado pela pandemia. E nesse contexto, nessa situação, nesse confinamento obrigatório que muita gente não está respeitando, mas pelo menos as pessoas que estão levando a sério, que estão compreendendo a gravidade da situação, as pessoas que podem ficar reclusas, que estão se dando conta disso, da gravidade do problema, do vírus, de uma situação indesejada, quem se colocou em situação de confinamento acabou tendo na arte uma possibilidade de respiro. Eu nunca esqueço, a famosa frase do nosso ex-presidente, quando ele dizia nunca antes na história desse país, a gente podia dizer que nunca antes na história da humanidade se reconheceu, se percebeu, se compreendeu a importância da arte nas nossas vidas. Porque imagine a gente confinado se não tivesse um filminho para assistir, uma boa literatura, uma música, uma possibilidade de desenhar, de pintar, de sei lá o que for, das várias formas de dançar, mesmo que seja na frente do computador, como a arte tem sido um respiro para nós. Então, eu falo um pouco também da minha própria experiência, claro, mas eu tenho certeza que vocês podem apresentar seus depoimentos nesse sentido. Não sei se vão ter alguém que vá discordar disso. Nunca a gente teve essa, ainda que não seja reconhecido, digamos, os próprios artistas na sua condição de trabalho, mas a necessidade da gente estar em relação com a arte, seja na condição de artista, de quem se experimenta artista, ou pelo menos de espectadores, espectadoras, isso tem sido fundamental. E eu vou começar, então, falando de uma poesia que eu me atrevo aqui bem a compartilhar com vocês, que foi uma das minhas artes, né, produzidas nesse tempo de pandemia. Eu intitulei de importências. Importância, impotência, importências. O que importa quando a vida está em risco? Quando a vida está em risco? Quando a vida não está em risco? A vida de quem está em risco? Que vidas estão em risco? Quanto risco risca nossas existências? Quantos riscos riscam nossas existências? Como se medem esses riscos? Que cor eles têm? Que comprimento, espessura, volume, densidade, profundidade? Que cheiros o risco tem? Que cheiro o risco da pandemia tem? Cheiro no ambiente hospitalar assético? Cheiro da morte que se avizinha? Cheiro acre do corpo putrefato? Cheiro imperceptível tal qual o gás de cozinha que sorrateiro escapa e pode provocar uma explosão? Cheiro do medo do que nos impõe distâncias? Ou cheiro da pressa que prefere se arriscar a esperar um desfecho não sabido? Que sabor tem o risco da pandemia? Variado, gestado na opulência que leva a experimentações gastronômicas e tílicas a deleites proporcionados pela mesa farta? Ou equilibrado conforme os ditames das dietas em profusão que alertam para benefícios e perigos alimentares para corpos sempre em risco? Ou sabor de arroz, feijão e farinha temperados com sal e azeite das cestas básicas recebidas em doação? Como o medo, a cautela e a reclusão tem temperado os alimentos que alimentam corpos em pandemia? Quanto o risco o risco tem? O que se faz e se deixa de fazer em razão do corpo contraído? O que importa quando o corpo está em risco? Que importâncias importam a potência do corpo? Que importâncias o risco produz? Esse é um dos textos que eu escrevi nesse período que está nesse livro que eu cito aí ele é gratuito baixa gratuitamente no site da CAES Editora chama Poemias acho que a gente tem vivenciado essa tem experienciado essa questão da pandemia de formas muito diferentes e tem respondido a elas a essa situação de formas diferentes eu tenho encontrado na arte uma forma de responder produzindo esteticamente uma forma de responder isso e tenho também olhado para o modo como a arte tem respondido a essa questão e também a várias outras questões que tem se nos colocado como desafios historicamente uma das questões que eu acho essa essa citação eu trouxe eu trouxe o ano passado e eu trago de novo porque continua sendo acho que hoje mais atual do que nunca quando ele diz assim que no mundo regido pela quantidade pelo valor de troca e pela alienação do ser humano a arte por ser criação por ser expressão e objetivação do ser humano é um dos caminhos mais valiosos para reconquistar testemunhar e prolongar a verdadeira riqueza humana jamais a arte foi mais necessária porque jamais o ser humano se viu tão ameaçado pela desumanização vocês vejam ele falava isso em 78 eu falei nossa a gente está em 2020 e eu não sei se essa vai ser a última vez que a gente vai poder dizer que jamais jamais o ser humano jamais a gente se viu tão ameaçado pela desumanização porque acho que é bem a a nossa capacidade de se de se inventar de criar ela é tão tão grande mas ao mesmo tempo a gente tem tem investido como humanidade tão fortemente e na criação de formas de destruição da própria vida pensando que você está destruindo o outro e sem se dar conta que somos seres necessariamente e inexoravelmente sociais e coletivos então afetar o outro afeta necessariamente a cada um de nós então a destruição daquilo que que supostamente está longe necessariamente vai nos afetar nos ataca e isso acho que é tão interessante para a gente poder pensar também e falar tão importante a gente eu estava assistindo a mesa agora à tarde também da Denise do Pedro né Denise de Camargo em que eles estavam discutindo a importância da imaginação é fundamental mas a imaginação e a criação são fundamentais também pensando numa perspectiva ética e política do que é que se produz do que é que se cria do que se imagina enquanto enquanto condição para cada um ir para a humanidade e aí esse poste essa poste no poste olha só que arte mais interessante uma arte super efêmera um lambe lambe que postaram que eu achei maravilhoso né porque no começo da pandemia todo mundo começou a vir alguns discursos ufanistas ai nossa agora não agora a gente vai ter um mundo necessariamente melhor e logo logo em seguida aqueles descalabros aquela o negacionismo eu lembro que os epidemioló os caras da epidemiologia já em março eles diziam em julho nós vamos chegar a 100 mil mortos e todo mundo dizia era um absurdo a gente não tinha chegado nem a 100 ainda né como é que vai ter 100 mil mortos isso é isso é ilusão daí deu os negacionistas a negação da ciência todos esses governo federal né liderando esse movimento né completamente obscuro completamente obtuso começou a se colocar contra medidas que estavam sendo tomadas pelo governo federal então achei essa arte tão simples era uma vez uma nova era que já era de vez exatamente isso logo em seguida desmoronou essa essas essas esperanças falsas de que uma desgraça tão grande uma tragédia tão grande como uma pandemia que afeta o mundo inteiro que vai dizimar 10% da população brasileira por enquanto a gente não tem mostras nenhuma de que a gente vai produzir ou que a gente está construindo uma sociedade diferente do que do que é tão destrutiva tão violenta tão agressiva tão marcada por preconceitos O Vigotes que essa é uma frase que vocês já devem ter visto já viram acho que a própria Priscila trouxe hoje ele fala disso a gente está falando dessa crítica mas para poder pensar nessa aposta que ele já mesmo nos anunciava lá nos idos do início do século XX quando ele vai dizer que a arte é uma organização do nosso comportamento visando ao futuro uma orientação para o futuro uma exigência que talvez nunca vinha a se concretizar mas que nos leve a aspirar acima da nossa vida o que está por trás dela e a arte a gente tem uma relação ou a gente pode vir a estabelecer uma relação fundamental na condição de espectadores de artistas de profissionais de diferentes áreas de pesquisadores pesquisadores a arte por que que ela é tão importante? Porque a arte hoje a gente discutiu hoje vocês falaram viram nas conferências essas discussões nas mesas da importância da experiência estética toda a arte de uma certa forma ela é produzida visando possibilitar ou produzir uma experiência estética no espectador possibilitar que o espectador de uma certa forma possa se afetar e essa experiência estética aquela que nos mexe aquela que nos mobiliza aquela que exige como diz Vigotes que uma resposta que motive certos atos e atitudes então essas discussões que o Vigotes está trazendo naqueles textos já da educação estética e da psicologia da arte do Hamlet são extremamente atuais extremamente importantes para a gente poder pensar também na importância dessa arte nessa condição tanto da gente ter possibilidades oportunidades de estar em contato de se relacionar com obras de arte da gente se experimentar como artistas Vigotes que era muito nesse ponto otimista ele apostava na possibilidade de todos e qualquer pessoa se constituírem como artistas na tradição do Nietzsche de artistas da própria existência a gente ser capaz de edificar a nossa própria existência como obra de arte como profissionais de diferentes áreas da educação na psicologia a gente trabalha muito com oficinas oficinas estéticas e aí também na condição de quem pesquisa a arte não para mas eu aposto muito nessa questão da pesquisa da arte não para explicar a arte mas na outra inversão no que a gente pode aprender com uma arte assim como o Vigotes que aprendeu tanto com as artes do tempo dele as artes visuais com a literatura com o próprio Hamlet o texto dele é uma preciosidade porque ele se colocou nessa condição de leitor ele parte da sua própria experiência estética na leitura do texto da obra do Hamlet da obra do Shakespeare para justamente poder daí construir a teoria a teoria ele constrói com a arte ele não constrói para depois produzir uma arte a partir da própria teoria e acho que é isso que as artes tem nos desafiado e eu vou falar a partir de agora vou começar a trabalhar algumas questões das artes de algumas coisas que eu tenho me parecido que são desafios que a arte contemporânea tem nos trazido nos provocada a pensar então eu parto dessa pergunta como a arte responde ou tem respondido aos desafios que se nos apresentam ela sempre respondeu artistas de uma forma ou de outra sempre tem sido mobilizados nos seus fazeres artísticos pelos desafios pelas inquietações pelas grandes questões que se nos colocam o próprio o próprio mundo em que a gente vive e respondem de formas diferentes a gente eu vou voltar um pouco olha só quando a gente tem essa obra aqui que é muito reconhecida Eduardo Manet essa obra hoje está nos maiores museus da obra de arte de arte ocidental claro europeia está no museu Dorset mas ele pinta Olimpia em 1863 em que essa obra já é uma releitura que ele faz da famosa Vênus de Urbino do Ticiano que de 1500 1600 uma obra lá do início do renascimento e essa obra que para nós parece hoje acho que hoje nos provocaria pensar essa obra nossa está lá uma pessoa negra uma mulher negra na condição de ser viçal a gente faria essa leria essa obra com essa crítica mas nessa época na época em que a obra foi exposta em 63 ela foi exposta em 65 num grande salão em Paris e ela causou um escândalo muito grande houve um escândalo foi uma repulsa com relação a Manet com relação a obra porque ele pintou na verdade uma prostituta com todos os símbolos da riqueza a mulher com um bracelete de ouro com essa forma cabelo e a pessoa lá que a empregada com um arranjo de flores que ele deve ter recebido ela com aqueles sapatos em cima dos lençóis então ele causa um escândalo hoje a gente olha mas assim vamos pensar pensando hoje o que dizia o professor Veres Noves a gente tem que olhar o meio social a situação social e a situação social de desenvolvimento qual era o meio social quando foi produzida essa obra se hoje ela nos escandalizaria porque ela é ainda continua sendo uma expressão de uma desigualdade social de uma hierarquização étnico-racial naquela época ela escandalizava porque ela trazia para primeiro plano para um museu para uma galeria para um salão nobre de arte mulheres que eram simplesmente desqualificadas desconsideradas pelo seu fazer pela sua prática pela sua profissão pelo seu modo de vida então é interessante assim como a gente precisa olhar a arte considerando o contexto de sua produção assim como a gente olha eu dizia ano passado a gente olha para o Vigotes aquilo que ele tem de atual e aquilo que ele tem ainda que é muito marca daquele contexto daquela situação social em que ele vivia daquele lexo com o qual ele trabalhava então a gente vê que essa é uma obra que ela foi uma obra já de muita provocação que a experiência de estética que ela provocou na grande maioria das pessoas naquela época foi uma experiência de reprovação foi uma experiência estética não é do deleite mas da repulsa da contestação da revolta do questionamento e é isso que é interessante ela provocou e ela produziu ela realmente produziu fissuras em modos hegemônicos de como a arte naquele momento se apresentava e também no tipo de resposta estética que era esperado das pessoas que com essa obra de arte se relacionava aqui a gente vai dar um salto mas veja isso aqui é a exposição do Malevich que ele fez o quadro preto sobre fundo branco a exposição suprematista quando ele lança o suprematismo em 1915 na Rússia então aí Vigotts que já estava Vigotts conheceu isso a Luana Vedequim fez a pesquisa muito e é historiadora de arte e ela faz toda uma discussão tem vários trabalhos que vocês podem encontrar em que ela trabalha com a obra do Malevich então olha só se hoje ainda se hoje ainda a gente causa para quem não dialoga muito com o universo da arte causa um certo estranhamento esse tipo de arte afinal é um quadro preto sobre um fundo branco vários quadrados pretos vocês imaginem isso em 1915 essa obra do Malevich essa exposição essa aqui é uma foto da exposição ao mesmo tempo ela tem questões que são super importantes ele vai destacar sim a importância da forma ele está trazendo essa discussão sobre a forma ele traz a geometria para a arte mas ao mesmo tempo ele provoca de um outro jeito ele traz o preto como cor porque o preto é tido como ausência de cor mas preto na pintura é pigmento você produz o preto com todas as misturas e todas as cores você produz o preto então se veja que é uma torção completamente em algumas compreensões mas o que é mais importante também é que ele faz uma provocação social muito importante quando ele pendura esse quadro aqui nesse canto bem no alto numa esquina entre duas paredes isso aqui foi o ápice da profanação que ele provocou e da revolta que ele provocou com essa obra dele porque só o quadrado preto já provocava mas ao mesmo tempo quando ele coloca porque aqui é o ícone é o lugar em que nas famílias russas se colocavam os santos e ele pega e coloca esse quadrado sobre o fundo preto então pensem isso em 1915 o que foi do escândalo o que foi de revolta o que foi de transgressão nessa arte que ele está provocando aí então eu discuto essa questão assim que toda criação por mais distante ficcional que possa parecer em relação à existente por mais que a gente não compreenda ela é produzida necessariamente no diálogo com as condições do presente e as experiências e conquistas do passado que se possibilitam e compõem a polifonia de vozes sociais que a caracterizam então para compreender o que foi isso que provocou em termos na história da arte e vocês vejam que Malivich está produzindo isso na Rússia e ele está completamente consoante com as vanguardas europeias que a gente conhece mas não conhece o turismo russo mas conhece a gente conhece tudo o dadaísmo o surrealismo essas outras vanguardas porque foi isso que chegou para a gente a gente pouco conhece dessas outras artes que são produzidas em outros outros contextos que não sejam desse contexto hegemônico do campo da arte que é o contexto europeu e depois o contexto norte-americano mas o que é interessante é que eles estavam completamente consoantes com o que estava já discutindo eles até antecederam tem muita coisa que é anterior na história da arte russa nas vanguardas russas que antecederam as vanguardas europeias bom vamos pensar então eu vou trazer aqui para vocês algumas artes contemporâneas de hoje que elas nos que para mim são importantes que elas me ajudam a pensar um pouco essa condição que a gente vive eu lembro que ano passado eu falava para vocês da tragédia da existência que a gente vive esse drama o drama da existência que foi o que o professor Veresov hoje falava da gente pensar no drama falava quando a gente pensa na experiência na Peregivane e na situação social de desenvolvimento pensar nessa questão do drama e isso do drama eu lembro que a Ana Smolka já trazia essa discussão da questão do drama ela tem texto o Dallari também o Aquiles Dallari tem um texto muito bom no Cielo que ele vai falar sobre essa questão do drama em Vygotsky e remete a essa discussão da tragédia da existência que a gente vive nesse limiar de não saber de onde veio de não saber para onde vai a gente não é testemunha do nascimento na morte e ele vai trabalhando isso através do Hamlet e essa obra de Los Campos eu gosto muito ele cria esses tipos de mecanismos ele é um artista que é radicado aqui em Florianópolis então esse corpo meio autômato eu não consigo deixar de pensar nisso esse corpo que se mexe com esse movimento dessa máquina de pensar como isso é na verdade na lógica do capital da cultura capitalística da lógica capitalística isso ao qual a gente está completamente todo o tempo subjugado e ao mesmo tempo tendo que se esforçar fazer um esforço para poder ter algum tipo de autonomia para se libertar e que é uma liberdade sempre relativa jamais vai ser possível mas toda a discussão que a gente fala da emancipação é uma discussão como se a gente quisesse minimamente fugir ou escapar ou tentar algum tipo de controle ou tentar parar ou não se submeter ou tentar ter algum tipo de respiro a essa tipo a essa submissão dessas lógicas maquínicas que nos coloca que nos aniquila enquanto corpo na mesa agora há pouco alguém falou ali no chat que dizia justamente que essa que o Vigó se termina a psicologia da arte e fala ninguém sabe o que pode um corpo em diálogo com Spinoza mas o corpo que interessa essa lógica do capital o corpo que interessa essa lógica do contexto que a gente está vivendo é esse corpo aí controlado desvalido sem potência alguma então por isso que a gente trabalha tanto acho que a impressão a arte podendo nos dizer disso desse tipo de situação desse tipo de condição a que estamos todos subjugados para que a gente possa entender e compreender e pensar e se potencializar enquanto corpo para poder lutar sempre necessariamente contra essas forças que nos subjugam que nos aniquilam enquanto potência de existir essa é uma outra arte que eu acho maravilhosa essa aqui é uma obra do Caetano Dias Caetano Dias é um artista baiano ele construiu essa obra ele passou dez anos produzindo essa obra que ele constrói essas cabeças de açúcar essas cabeças elas trazem traços claros de afrodescendentes e de indígenas essa mescla que caracteriza os brasileiros que nos caracteriza enquanto brasileiros essa miscigenação e ele faz essas cabeças com açúcar como uma referência também à violência do canavial do trabalho escravo do trabalho ainda hoje a gente fala do trabalho escravo o canavial pensa isso no século XIX mas aqui em Santa Catarina nesses últimos dois, três meses por duas vezes foi o Ministério do Trabalho os fiscais do Ministério do Trabalho identificaram um trabalho escravo na colheita da cebola aqui numa cidade do interior de Ituporanga a capital da cebola volta a ser noticiário por ser a capital por ser a cidade que tem contratado eles mandam ônibus lá buscar nordestinos arrecadar e as pessoas vivendo em condições subhumanas então a gente pensa que a escravidão é algo do século passado quando ela está aqui batendo na nossa porta está sendo aquilo que garante a cebola que a gente está consumindo no dia a dia então é uma coisa muito terrível a gente pensar isso pensar nesse nosso nossa herança colonial como ela está tão presente e acho que a obra do Caetano Dias é forte por isso porque ela nos está falando essa questão ele nos está denunciando isso essa obra dele essa aqui do lado direito ele chama Delírios de Catarina então ele usou 60 dessas cabeças de açúcar ele construiu uma mesa com sangue de boi sangue de boi e resina num estilo manuelino para justamente fazer uma uma menção a essa essa herança colonial portuguesa e essa mesa Delírios de Catarina quem é a Catarina que ele se refere a Catarina é a Catarina de Paraguaçu é a Índia Catarina de Paraguaçu que ela encontra né aquele náufrago Diogo Alvarez Correa que era Muru e eles se casam se apaixonam com o português náufrago se casam é o primeiro casal católico da colônia o primeiro casal cristão da colônia né da nova colônia Brasilis e ela casa com esse Diego e ela tem ela luta acreditando que a miscigenação era o que realmente iria tornar-nos um país ela lutava pela harmonia ela achava que justamente os casamentos interétnicos iam conseguir apaziguar né a sociedade então por isso o delírio não precisa nem dizer mais nada né porque que é um delírio de Catarina acho que tudo que a gente tem visto hoje que tem assolado os nossos noticiários que tem nos afetado pessoas que pelo menos se deixam afetar por essas questões tão caras né na nossa sociedade do racismo e tão caras a branquitude eu como uma mulher branca posso dizer isso que nos afeta enquanto enquanto algo de uma herança também que carregamos né que perpetuamos ele vai justamente denunciar com essa obra e eu acho ela de uma potência assim que que não consigo não não me comover ou não me não me impactar com a potência dessa obra da mesma forma essa outra obra da Rosana Paulino Rosana Paulino que é a primeira artista negra brasileira que vai conseguir que concluir o seu doutoramento e a primeira artista que é reconhecida ela produz desde os anos 80 mas vocês vejam ela produz muito ela tem uma produção super vasta e trabalha com esses temas de memória de violência de questões raciais né da escravidão ela só vai fazer a primeira exposição dela individual somente em 2018 vejam só que coisa impressionante né essa essas questões também que a gente tem no próprio culturalmente como como travas né pra várias questões mas eu quero falar um pouco dessa obra aqui que tá à esquerda essa obra da Rosana Paulino é é de uma série dela que se chama Amas de Leite o nome chama Da Memória e das Sombras As Amas ela foi convidada pra fazer uma exposição pra expor uma obra numa obra coletiva num casarão do Parque Ecológico ali no interior de São Paulo e não lembro a cidade Pirassunum qual era o nome da cidade exatamente e aí como ela trabalha muito com site específico ela foi conhecer o lugar pra ver que tipo de obra o que ela ia levar onde ela ia colocar como é que ia ser o trabalho dela e quando ela chegou nesse casarão ela ficou sabendo tava destinado a ela o salão principal na porta da entrada lá pra ela colocar a obra dela mas ela ficou sabendo que no porão daquele casarão funcionou a senzala era a senzala daquela casa do que antiga casa da fazenda né casa grande e aí ela falou não a minha exposição vai ser na senzala e aí ela fez essa exposição em que ela fez buracos aqui na parede nesses buracos ela tem mãos mãos negras e elas colocam essas fitas brancas aqui né pra representar os como uma simbologia né pra discutir essa questão da violência que era duplamente cometida com as as mulheres negras que elas amamentavam os filhos dos patrões e não podiam cuidar os próprios filhos né e mesmo os filhos dos patrões depois que cresciam não a reconheciam como alguém que tivesse tido essa importância na vida delas então elas eram duplamente violentadas pela escravidão e pelo distanciamento três vezes né pelo distanciamento dos próprios filhos e depois propriamente pelo não reconhecimento dessa sua dessa condição tão importante que é a que é a amamentação essa maternagem e aqui do lado eu trouxe só um detalhe de um outro de uma outra obra dela que se chama Bastidores e que ela trabalha com essas violências também esses silenciamentos das mulheres ela trabalha com fotos de família e usa o próprio bastidor daqueles bastidores de bordado né pra trazer isso também é uma obra que me que eu considero super potente porque ela tá falando disso né essas obras elas estão falando pra nós dessa questão nossa acho que nós Brasil né a Lilian Schwartz ela vai dizer que nós somos um país que se gosta de se definir a partir da mestiçagem e da inclusão cultural que tá presente nos ritmos nos esportes ou na culinária misturada mas nós somos um país que desenvolve um racismo dissimulado cuja prática inclui o ato de delegar a polícia o papel de performar a discriminação e a polícia tem performado com maestria esse papel na discriminação assassinando predominantemente jovens negros das periferias hoje até no jornal tinha notícia ontem foi assassinado um menino de 12 anos aqui em Florianópolis da costeira do Piranjubé esse foi noticiário foi noticiado mas a gente tem tido mortes recorrentes porque Florianópolis é uma cidade pequena vocês que estão em cidades muito maiores né tem tido acesso a essas essas notícias né dos assassinatos de jovens as estatísticas estão mostrando isso estão mostrando como a gente é um país que sustentou um mito de uma cordialidade mas que é uma cordialidade falsa cordialidade que é no sentido que o Sérgio Buarque de Holanda dizia né que é uma cordialidade que evita as hierarquias para no silêncio reafirmar essas hierarquias o país a sociedade desse país de longa convivência com a escravidão e com grandes domínios rurais privados preserva mesmo na contemporaneidade uma espécie de ritual nacional de oposição às distâncias sociais de gênero de religião de raça quando na prática e no cotidão as reitera então assim essa pra mim são as questões contemporâneas que a gente tem que pensar tem que discutir que a gente tem que problematizar e que Vigotes tem sido pra nós ferramenta assim os escritos dele pra discutir isso ele não discutiu isso na época dele mas o que ele nos legou são muitas ferramentas pra problematizar essas questões essa é uma outra obra de outro artista aqui de Santa Catarina que chama Sérgio Adriano H e ele trabalha com performance então ele faz essa performance ele coloca o corpo dele um corpo negro nesses lugares então ele ocupa o lugar da estátua nas praças que geralmente são destinadas a gente tem visto também vários protestos em relação a isso o pedestal de estátuas que comportam geralmente estátuas dos ganhadores dos colonizadores dos bandeirantes aqui em Santa Catarina já tem o Dias Velho como grande herói bandeirante mas foi o bandeirante que dizimou os patachós que moravam aqui que viviam aqui e aí ele empresta o corpo dele pra estar performando nesse lugar dessa estátua e nesse outro à direita está ele ali ocupando esse lugar que é uma lixeira ele fica ali se performando também essas obras ele intitula de lugar que me cabe e lugar que não me cabe não preciso explicar qual é o lugar que cabe lugar que não cabe pra um corpo negro na sociedade brasileira acho que é uma é forte a obra se imagine você encontrar isso o artista se dispor a esse tipo de performance em que ele visibiliza aquilo que a nossa suposta cordialidade esconde camufla ou não não dá a ver ou não problematiza ou não discute esse mesmo artista nessa outra obra que é muito interessante agora não lembro o nome dessa obra dele mas ele fez retratos dele mesmo e lavou essas fotografias com sabão e pó branqueou então nesse quadro a direito aqui está a foto com sabão e pó nesse outro aqui está a foto com uma lágrima negra escorrendo e aqui está ele porque a exposição que ele faz ele leva essas fotos e ele fica lá aqui foi aconteceu na frente da Fundação Cultural Badesc ele fica como artista lá performando junto com os retratos para conversar com as pessoas que passam que lhe perguntam para discutir então ele vai discutindo justamente essas políticas de branqueamento essas violências que são reiteradas que atacam os corpos corpos negros as vidas que a gente tem visto isso que tem visto com tanta ênfase em vários lugares e aqui no Brasil não teve a força que teve em outros lugares essa luta contra a violência contra as pessoas os assassinatos por exemplo de jovens a gente não teve essa força que a gente viu assistiu em outros lugares então eu trago aqui essa citação do Vigótico para justamente a gente poder pensar se uma obra de arte vivenciada pode efetivamente ampliar a nossa concepção de algum campo de fenômenos levar-nos a ver esse campo com novos olhos a generalizar e unificar fatos a miúdo e inteiramente despertos é que como qualquer vivência intensa a vivência estética cria uma atitude muito sensível para os atos posteriores e evidentemente nunca passa sem deixar vestígios para o nosso comportamento então essas artes aqui que eu mostrei para vocês são artes que de uma certa forma me afetaram me mobilizaram minimamente a pensar sobre a própria as próprias violências que a gente vive que a gente pratica cotidianamente de que modo os silenciamentos também não acabam não contribuindo para esse tipo de perpetuação dessas violências dessas desigualdades dessas hierarquizações que são fictícias mas que produzem violências contra modos de vida contra saberes e fazeres que são distintos daquilo que a gente considera hegemonicamente como normalidade no contexto da pandemia as artes têm respondido também de variadas maneiras aqui eu trouxe algumas imagens acho que logo surgiu circularam várias artes o pessoal do grafite o pessoal do lamb todos a gente aqui conhece o Banx e o Cobra como eles logo responderam a isso em diferentes contextos e situações aquele momento que houve de considerar os profissionais da área de saúde como heróis mas que agora parece que coitados estão super esquecidos e ainda completamente sobrecarregados porque a pandemia não passou a pandemia está aí ainda muito forte a pandemia tem afetado também os próprios artistas então eu vou pedir para a Paula passar o primeiro vídeo Paula se você pode passar ali para nós que ele vai mostrar eu vou sair daqui o meu compartilhamento a Paula daí compartilha como a pandemia tem afetado também os próprios artistas de que modo elas têm respondido a isso eu trouxe um vídeo que achei muito interessante que é uma muito curtinho três minutos da Ana Sabiá que ela vai mostrar é uma fotógrafa ela vai mostrar como ela está respondendo a pandemia ok Paula alô já estou compartilhando aqui tá legal é rapidinho mas acho que vale a pena para a gente pensar isso porque artistas são pessoas como nós não são 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 pessoas que estão sofrendo mas que estão também tentando resolver essa pandemia de fato isso é verdade isso é verdade vamos lá só o som Paula vamos ver se aparece o som não sei por que que não apareceu o som tem dois vídeos que eu quero passar para vocês para fechar essa minha fala é esse e mais um outro vem aqui vamos lá de novo aqui acho que agora vai aparecendo bom sempre gostei de estar em minha casa mas uma coisa é ficar em casa por escolha e a outra coisa é ficar em casa por restrição e isolamento em consequência da pandemia da covid-19 os sentidos aí se afloram por outras especificidades e condições tanto tempo dentro da minha casa fez com que eu percebesse o meu espaço doméstico a partir de outras possibilidades eu construí divisórias e paredes a partir de leições e como por mágica havia dentro da minha casa um outro mundo inteiramente inédito desde então esse universo paralelo tem sido o palco de fabulação fotográfica na série jogo de paciência onde eu busco amalgamar antagonismos entre a realidade ficcional e a ficção realista uma referência direta à estética surrealista o cenário delimita um palco surreal para as personagens e os objetos de afeto por vezes o fundo infinito afirma o deslocamento espacial onde tudo está suspenso não há paredes, chão, tempo e os elementos buscam algum rearranjo durados pela branquia amarrotada e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Legal, obrigada, Paula. Você pode já ir preparando outro vídeo. Então, acho que eu gosto muito desse, da forma como a Ana Sabiá tem respondido, né, como artista, a esse desafio do confinamento. E vocês vejam, ela vai falar justamente disso, da imaginação, da fabulação, que é o que o Vigotes fala da importância da imaginação para a gente construir outros cenários, para a gente construir minimamente condições de algum respiro nesse cenário tão adverso que a gente está vivendo. E eu quero passar um outro vídeo, porque acho que não tem como a gente não terminar, eu começo falando sobre a pandemia, não tem como não terminar falando disso e de uma forma também mostrando uma forma que eu achei fantástica, como artistas reinventaram a si mesmo as suas condições nesse tempo de pandemia. Pode passar, Paula. Esse aqui é o Teatro da Vertigem, Nuno Ramos, e o Teatro da Vertigem. Depois eles explicam o vídeo e ele vai explicando aqui. Os motoristas que dirigiam na Avenida Paulista, na terça-feira à noite, se espantaram ao ver duas faixas de carro na contramura. Mais de 100 veículos andavam em marcha ré, emitindo um som em coma. O barulho dos respiradores utilizados nas unidades de tratamento intensivo de coronavírus. Parecia uma infração de trânsito, era a prefármice fílmica Marcha Ré, idealizada pelo Teatro da Vertigem, em parceria com o artista Nuno Ramos, comissionada pela Pianal de Berlim. Eu encaro o trabalho como um gesto público, um gesto público de luto que não está sendo feito, principalmente em função dessa apatia, desse descaso que tem como figura maior o governo federal, de não se importar com as vidas que estão sendo mortas. É como se isso instaurasse um ambiente social, onde o afeto de solidariedade, o afeto para com os mortos, ele desapareceria. E o trabalho, de algum modo, ele parece que funciona como uma maneira de ajudar a instaurar um afeto de solidariedade dentro de um contexto de uma sociedade cada vez mais anestesiada. A gente está assistindo uma marcha triunfal da violência, da obtusidade, do descaso. É uma marcha triunfal, ilimitada, sem limite mesmo, de valores básicos. Eu acho que o que a gente propõe é uma pequena reversão dessa energia, como um copo de judô, onde vem o gruta-moço para cima de você e você com uma pequena alavanca, quem sabe você consegue dar um drible. Enquanto tudo acontecia, o cineasta Eric Rocha filmava a performance de diversos ângulos, para transformá-la no curta-metragem que comporava a Bienal na Alemanha. Porém, essa não era ideia a princípio. Antes da pandemia de coronavírus, uma outra performance seria apresentada em Berlim. A ideia era fazer uma performance pública lá. A ideia do que eles tinham convidado a gente era para fazer algo realmente público. E a gente ia trabalhar no bairro de Veden, que é um bairro de lá, que neste momento é um dos lugares onde a Bienal vai acontecer. E a ideia também era uma espécie de procissão, mas não com carros, mas era uma espécie de procissão até a praça central de Veden, onde você tem uma igreja lá nessa praça. Então, a gente ia ter uma relação com isso. Na medida em que não foi possível fazer lá, aí a gente teve que reinventar o que faria sentido fazer aqui no Brasil, neste momento, que pudesse dialogar com o que está acontecendo agora. E aí isso sim vai ser filmado e vai ser apresentado lá como um extrato de, sei lá, 10 minutos de filme. Nesse sentido, o trabalho já tem um improviso enorme, porque mudou absolutamente tudo. Além do que as condições de trabalho foram totalmente diferentes das que a gente está habituado. Sem poder ensaiar direito, sem poder se ver e tal. A gente entrou em marcha ré, de certa forma, também, no modo como a gente opera, assim, o que a gente toca. Mas esse improviso, a quem não se refere, foi muito discutido entre aqueles que elaboraram intervenção artística. E não foi à toa que, em meio à pandemia, optaram por manter uma performance em espaço público. A nossa intuição é realmente, no espaço público, que está sendo apropriado de todas essas formas, tanto literal quanto institucionalmente, a gente conseguir dar essa invertida. Eu tenho muita felicidade de estar na rua, num momento desses, dentro da responsabilidade, deixando o público dentro do carro, protegendo completamente quem está conosco, nós mesmos. Agora nós não estamos precisando, nós vamos dar visita de apicultores, né, daqui a pouquinho, para quando a gente estiver na rua mesmo. Então, essa coisa ao vivo foi uma coisa que a gente lutou muito para ter. Então, acho que tem a ver com também um desejo, não, o interesse nosso, no caso da Vertige, de ir para a cidade, de ocupar a cidade, né, de estar no espaço público, de estar, de uma certa forma, tensionando aí o espaço público, né. Agora, como fazer isso sem entrar nessa lógica do descaso, né, que a gente viu acontecer, né, por parte aí do governo, então, de desconsideração do vírus, de desconsideração da doença, né, de, então, assim, a ideia é trabalhar na lógica inversa a essa, né, mas dentro do espaço público, né, e como você consegue, né, tensionar isso, assim. Conforme proposto pela B9, a performance tem o artista plástico Flávio de Carvalho como quinto. A experiência número 2, na qual o artista caminhava do contrafluxo na transição religiosa, serviu de inspiração para os carros que andavam na contramão da vida da palestra e buscavam inverter as posturas tomadas pelo governo frente à pandemia. Porém, como descer no local da apresentação, outra obra tomou foco. Quando tudo caiu, o outro trabalho dele se impôs sozinho, né, basta você olhar aquilo para sentir que a mãe não respira, né, uma coisa assim de alguém que está tentando puxar o ar que não vem. Então a gente mudou, né, de uma coisa para outra. A imagem de a série trágica, na qual o Flávio de Carvalho retrata sua mãe nos últimos dias de vida, foi achada na entrada do cemitério da Consolação, seguida da entrada de um trompetista, que tocava o hino nacional ao contrário, em homenagem às mortes do governo. Eu acho que é um ponto importante, assim, que é o exercício do mundo, né, de você poder exercer o mundo, de você poder prestar homenagem a esses mortos, né, a... é um pouco como o antigo, né, lá da festa do sol, foi no sentido de você poder enterrar seus mortos, né, de você prestar homenagem aos seus mortos. O luto tem algo de um parêntese, né, ele cria um vazio, assim, talvez a gente realmente precise disso, de um estupor, de alguma coisa assim, bloqueio, fluxo infindável de violência que a gente está vivendo. Ok, obrigada, Paula, desculpa a gente se me estendi demais, mas é que eu acho essa arte deles fenomenal, porque é uma denúncia, nós estamos de marcha ré, o país está de marcha ré, mas que a gente está apático politicamente, mas ele vai dizer justamente, frente a esse cenário tão catastrófico, essa tragédia, né, da pandemia e essa tragédia política que a gente está vivendo de tanta reversão, mas ele está falando que a gente justamente, acho que é uma arte que me interessa, se veja esse hino nacional ao contrário, da importância dessa reversão, que a gente tem que dar um golpe realmente de judô nisso, para poder criar afeto de solidariedade novamente, pelo menos desenvolver esse afeto de solidariedade, para constituir possibilidades outras, de existência para cada um e coletivo. Acho que era isso, desculpa se me estendi, obrigada a vocês pela audiência. Alô? Pessoal, se alguém quiser fazer alguma, tiver alguma pergunta, alguma reflexão para fazer, pode escrever no chat, ou então pode abrir o seu áudio, sua câmera, fica à vontade. Andréia. Oi, Serena. Sempre muito bom te ouvir, deixa eu ligar o vídeo, peraí. Embora sempre trabalhando juntas, é sempre bom te ouvir, porque sempre questões novas que surgem na tua explanação, gostei muito da tua fala, e só para dar uma parceria contigo aí, gostei demais das obras que você mostrou, e especialmente essa última, eu tinha visto antes, ela é maravilhosa. Quando eu vi pela primeira vez, eu falei, nossa, que sacada. Os carros andando, porque isso em São Paulo tem um efeito muito potente. São Paulo é uma metrópole, e o carro é um símbolo de São Paulo, inclusive de maior dissenso político, o que deve andar, não deve andar, a bicicleta, enfim, o direito à cidade é uma discussão em São Paulo muito potente. E acho que você foi muito feliz com as obras que você mostrou, porque a tua pergunta inicial, a tua fala, a tua afirmação inicial, é o que a gente pode aprender com a arte. Acho que isso sempre nos mobilizou muito lá no NUPRA, de tentar trabalhar a arte não como um acessório para a gente, não como um recurso, mas a arte como uma área, a arte como uma produção independente, a arte como conhecimento, como linguagem e como experiência. Agora, ela tem tudo para nos ensinar, tudo para nos ensinar. O que a arte pode nos contar, o que ela pode nos contar da vida hoje, o que ela pode nos contar de uma construção histórica, como as diferentes formas de racismo que foram aparecendo nessas obras, e como esse racismo vem sendo construído, e para onde que ele aponta. Como é que ela pode nos impulsionar, como dizia o Vigotes, que a arte nos prepara para a ação. Então, como é que ela pode nos preparar intensamente, de que maneira isso nos prepara para agir. A gente não consegue ver e participar ou ter uma experiência estética, artística, sem ficar mobilizado para alguma coisa. Ser tocado e ser afetado pela arte é uma forma de fazer a arte construir e nos ensinar. Então, mostrar onde que um corpo negro cabe, onde ele não cabe, de que maneira isso pode nos indicar outros possíveis. Como que vai abrindo, como que isso pode gerar diferentes estratégias, por exemplo, para o movimento negro. como que isso pode indicar diferentes estratégias nas políticas públicas. Então, a arte tem muito mais a oferecer do que a gente conseguiu até hoje captar. E é bem isso mesmo, parafraseando o Spinoza, o que pode um corpo, o que pode a arte, muito mais do que a gente consegue. Então, esse hino nacional ao contrário foi demais. Foi uma forma de fechar e apontar como é que a gente pode reconstruir essa história. Como é que a gente pode refazer esse cenário, montar de uma forma em que esses 165 mil e tantos mortos do dia de hoje, enfim, como é que a gente consegue fazer disso, uma outra história. Eu acho que a arte tem uma uma potência infinita. E essa é a grande sacada, por isso que ela tem muito a nos ensinar. Obrigada. Obrigada a você, Catita. Muito bom. Acho que alguém aqui pediu, né? Priscila? A Priscila, isso. Priscila, fica à vontade. Pode fazer o seu comentário. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Olá. Oi, Andréia. Muito, muito bom te ouvir. Foi linda a sua fala. Queria te dar os parabéns em primeiro lugar. E, além das coisas que a Cátia destacou, eu queria destacar um ponto que eu acho que é muito sensível, acho que pouca gente observa, pelo menos na psicologia, quando fala do Vygotsky, uma coisa que você insistiu, que a arte responde. A gente responde à arte, mas a arte responde. Mesmo quando ela parece não responder, mesmo quando ela parece alienada, digamos assim, ela é uma resposta humana de uma linguagem muito específica, que não é igual a nenhuma outra linguagem, mas ela conversa com o mundo. E o Vygotsky mesmo falou, chegou a elaborar esse respeito. Ele tem um texto muito legal sobre isso, que é sobre a Revolução. Lá no comecinho ele escreve, ele olha para a cena teatral que existia nas vésperas da Revolução e ele faz uma análise muito aguda. É um texto que sumiu um pouco, porque ele não foi republicado, hoje ele está traduzido e tudo mais, mas que ele era um analista, o Vygotsky muito agudo, desse aspecto social também, desse aspecto sociológico da arte. Não à toa ele coloca já esse debate na fronteira, ele diz isso mais uma vez, na fronteira com a ideologia. Ideologia entendida da maneira como os russos entendiam no começo do século XX. não é como falsificação da realidade, não é aquele conceito propriamente marxista. Mas ele fala, e ele julga, porque ali ele não está falando com o psicólogo ainda, ele fala assim, que aquela arte, aquele teatro, não respondeu muito bem ainda. Ele condena aquele teatro, dizendo que esse é o teatro de salão, o teatro burguês, não entendeu a Revolução, não conversou com a Revolução, não ouviu a Revolução, e agora tem que tentar se resolver, porque agora a Revolução aconteceu. E aí ele observa as primeiras manifestações, observa o Mayakovsky, ele fala, o Mayakovsky aqui tem alguma coisa nova. Mas mesmo assim, o Vygotsky não acha bom demais, porque não é trágico o suficiente, o Vygotsky era chegado numa tragédia, tem o Ramos aí de cabeceira. Então, eu queria só trazer esse ponto que eu achei muito precioso da sua fala, e que está no próprio Vygotsky, o Vygotsky está preocupado com isso, embora os textos psicológicos não sejam tão, talvez, evidente, não estejam em primeiro plano. Obrigada, Priscila. Muito bom essas traduções todas que você está falando, e eu acho que é bem isso, vamos olhar, o que Vygotsky olharia hoje, o que ele estaria olhando, o que ele estaria falando hoje. Porque o que ele falou naquele momento, foi naquele contexto, com aquelas condições, com as questões que estavam postas naquela situação. Mas o que é importante, que eu acho assim, as chaves de leitura, mesmo quando eu vejo a arte, continuam sendo vingotes. As discussões que falam sobre a arte na vida, sobre essa potência da arte para toda e qualquer pessoa, sobre essa questão, a arte exige resposta, a arte responde e exige resposta. Porque na medida que ela provoca, então, acho extremamente potentes dessas discussões que ele traz, são atuais e que nos movem justamente ao tempo a isso. Obrigada pela frente. Obrigada a você. E eu acho que o seu olhar é justamente esse, que é muito parecido com o Vygotsky, que é um olhar sensivelmente estético, sensível para a estética, não é só o que a gente aprende com isso. Não, não, não é ela. É o que tem aqui, né? O que isso aqui relabora, né? Vygotsky tinha, o que acho que ele ensina para a gente nessas reflexões é que tem que saber olhar a arte na especificidade daquela linguagem. E o que a gente faz isso? Então, por isso que eu sempre gosto de escutar, porque é uma felicidade quando tem alguém com essa sensibilidade. E eu acho legal quando você falou assim, quando você começou falando, que você falou assim, mesmo que a gente não compreenda, a arte responde. Porque, na verdade, às vezes, para compreender a arte é uma tarefa complexa do psiquírus. Já dizia Vygotsky, não é uma resposta simples. Respostas complexas exigem análises, compreensões complexas. Então, muitas vezes, a própria experiência estética, que a gente fica esperando que ela se dê no encontro com o belo, com as coisas, às vezes ela vem depois, quando a gente entende o que aquela coisa estava falando, o que aquele quadrado preto está fazendo naquele canto daquela parede, daí que você vê a potência que como o cara foi completamente revolucionário, o Mallevich, quando ele fez aquele treco lá, que era simples, parece uma coisa dançada. Até eu faço, né? Qualquer um de nós faz um quadrado preto e um fundo branco. Mas chegar naquele conceito, chegar naquele lugar é uma atividade muito complexa e a gente entender isso também exige isso. Então, a arte é exigente nesse sentido. não é para... Exige de nós mais do que a emoção, exige a menção, exige o pensamento, exige a memória, exige o raciocínio, lógico. Exige tudo isso, né, gente? Muito legal. Valeu, obrigada. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguma pergunta para a professora? Bom, professora, tiveram muitos elogios aqui no chat, tem muitas pessoas que colocaram, agradeceram a sua fala e tem uma aqui da Ana Venâncio que ela diz uma fala de grande potência, um ato de atividade que me emociona, inspira, gratidão, ela coloca. A professora Paula Faria também coloca que a sua fala foi potente, inspiradora. E a professora Miriam Pão também colocou ali muita emoção ao te ouvir, análise sensível e grandiosa da nossa tragédia. Obrigada. E a Damares também agradeceu a sua fala de hoje. Não sei se tem mais alguém que gostaria de se manifestar, se não, se quem quiser abrir suas câmeras para a gente fazer um registro da palestra da professora. Para foto. Isso, para foto. Depois, quem quiser e quem tiver o Instagram pode acompanhar o Instagram da segunda conferência de Psicologia Histórico e Cultural onde a gente está postando algumas fotinhos ali. Legal. Bom, eu vou fazer um registro, professora, não sei se alguém mais gostaria de ligar essa câmera. Ah, que legal. Agora a gente conhece a ver as pessoas, as pessoas atrás das bolinhas fechadas. Exato. Bom, professora, muito obrigada pela sua grande contribuição com a segunda conferência de Psicologia Histórico e Cultural. Então, se a professora quiser fazer uma fala final, a gente já vai encerrando. é isso, só agradeço a todos vocês, a todas vocês, né, estarem aqui e vamos lá. Ano que vem, se o amanhã chegar, será um encontro presencial, a terceira conferência a gente vai se encontrar em Curitiba. Tá certo? Que bom, obrigada a vocês. Com certeza, professora, muito obrigada pela sua presença, tão valorosa hoje, esse fim de tarde aí. A Cláudia mandou um abraço, abraço, se ama, sempre. Sim. Abraço, sempre, sempre, né? A gente é do Núcleo Curitiba, obrigada. Que bom. Homenagem à nossa querida Ângela Caniato. Isso mesmo, isso mesmo. Um abraço para vocês. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada a todos, todas. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.